Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Meus queridos alunos do EJA4, o nosso conteúdo de hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos aprender words with more than one meaning in English, as palavras que tem mais de um significado em inglês. Let's go! Nós temos uma palavra que tem um significado primitivo e essa mesma palavra pode ter vários outros significados dependendo do contexto onde ela foi inserida. Percebam que a palavra season, para temporada ou estação, também pode ser um verbo, o verbo temperar. Então, é muito importante que vocês tenham noção disso, tanto em português como em inglês, porque é muito utilizado nas músicas, é muito utilizado esse tipo de linguagem. Além de no dia a dia, nas canções, nos filmes, na poesia, textos literários em geral. Bora lá, pessoal! Como eu tinha dito para vocês, eu dei o exemplo aí com o Flor, mas aqui no nosso slide fala da questão do banco. Nós temos aí o banco da praça e temos o banco onde nós pegamos dinheiro. Não é isso? Vamos lá! A primeira palavra que eu escolhi para vocês, entre as principais do idioma inglês, foi house. Todo mundo conhece essa palavra house. Não é isso? Casa, em inglês. Mas poucas pessoas sabem que essa palavra também quer dizer abrigar. Ela é tanto um substantivo como um verbo. Vamos aqui para o exemplo. Nós temos aqui My house is very comfortable. Ou seja, a minha casa, ela é muito confortável. The military is gonna house the people defect by the hurricane. Ou seja, o exército vai abrigar as pessoas afetadas pelo furacão. Bora lá! Interest vai ser interesse, certo? Mas ela também significa juros. Temos aí I have a deep interest in rocket. Ou seja, eu tenho um interesse profundo em foguete. Rockets. Tem até uma música muito bonita de Alton John que se chama Rocket Man. É o homem foguete. Escutem aí depois. Nós temos aqui She pays 50% interest on her credit card. Ou seja, ela paga 15% de juros no seu cartão de crédito. Próximo exemplo aí. O Plant. Muita gente joga aí um game chamado Plant vs. Zombies. Que é um dos meus favoritos e espero que vocês joguem aí também. Mas vamos lá. Plant, ele tem como primeiro significado aqui, pessoal, a palavra planta. Tá bom? Mas também pode ser usina. Então eu tenho aqui I have several plants in my apartment, balcony, garden. Eu tenho várias plantas no jardim da sacada do meu apartamento. There is a lot of auto plants on the industrial district of the city. Ou seja, há várias fábricas de automóveis no distrito industrial da cidade. Próxima palavra. Vamos lá. Opa, passei demais aqui. Ok, Plant. Vamos agora para Close. Close pode significar fechar e também perto. Olha o exemplo aqui. Adam Levin was very close to me on the concert. Almost fainted. Então nós temos aqui O Adam Levin estava muito próximo de mim no show e quase desmaiei. Então nós temos aqui It's so cold. Please close the window. Está muito frio. Por favor, feche a janela. Outra palavra, pessoal, que também tem dois significados, é a palavra letter. Letter quer dizer letra e também carta ao mesmo tempo. Vamos aqui para o exemplo. I misspelled my alarm. I misspelled this word on your homework. You should use the letter S instead of Z. Ou seja, você errou essa palavra no seu dever de casa. Você deveria usar a letra S ao invés do Z. I don't write letters anymore. I only send emails, messages. Eu não escrevo mais cartas. Eu só mando emails. Agora nós vamos para a palavra can. Eu acho que quando eu ensinei o verbo can para vocês, eu dei até esse exemplo. Que o can, quando ele é um substantivo, ele quer dizer lata. E quando ele é um verbo, ele é o verbo poder. Existe até uma frase, né? Que o pessoal brinca bastante aí nos cursos de inglês. Que é I can kick the can. Eu posso chutar a lata. Então, pode ser lata, vasilha, ou o verbo poder, ou conseguir, você ser capaz de fazer algo. Can you bring me some water? Você pode me trazer um pouco de água, ou água? There's a lot of sardine, sardine cans in the kitchen. Então, nós temos um monte de lata, de sardinha na cozinha. Próxima palavra, nós temos aí o match. Match, ele pode ser uma palavra entendida como partida ou fósforo. Então, vamos lá. The match will begin in three minutes. A partida vai começar em três minutos. Hey, get a match in the kitchen. We need some light here. Hey, pegue o fósforo na cozinha, porque nós precisamos de alguma luz aqui. Vamos agora para a palavra ask. A aula vai ficar um pouco longa, mas já estamos perto do final, tá bom? Então, nós temos aqui a palavra ask, que ela pode significar pergunta ou um pedido. Olha o primeiro exemplo aqui. You can ask me anything. Don't be shy. Ou seja, você pode me perguntar qualquer coisa. Não fique tímido. Não seja tímido, né? Não se intimide. Go there and ask the attendent for some ketchup. Ou seja, vá lá e peça ao atendente um pouco de ketchup. Case. Vamos para a palavra case. Nós temos aqui o significado de case como caso e também como o estojo. Ok? Até quando nós estamos referindo e aprendendo o vocabulário de objetos da escola, school objects, nós aprendemos aí a palavra pencil case, que é onde você guarda o seu lápis. Aquele estojo que você guarda o seu lápis. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos os dois exemplos. Não vou ler porque vai ficar um pouco longo. Já passamos aí alguns minutos da aula. Mas vocês têm acesso a esse material, como eu tinha dito anteriormente para vocês. Light. Light pode ser entendido como luz ou leve. Então, nós temos aqui. There's so much light outside. I'm kind of a photophobic today. Tem muita luz lá fora e eu estou um pouco fotofóbico hoje. This bicycle is so light. I can lift it with one finger. Essa bicicleta é tão leve que eu consigo levantá-la com apenas um dedo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre palavras que têm dois significados em inglês. Agora você vai fazer o seguinte. Preste atenção. Você vai pegar o seu celular, apontar aqui para o QR Code. Você vai ser direcionado para o nosso desafio semanal, que é o Week Challenge. E boa sorte. Tenham uma excelente semana. Bye, bye, students. Bye, bye, students.